Ninguém resiste àquela olhadinha nas redes sociais ao longo do dia, não é mesmo? Seja no trabalho, academia ou até no ônibus lotado. Até aí, tudo normal. Porém, há uma discussão muito ampla sobre a utilização das redes sociais. Até que ponto é saudável e quando passa a ser prejudicial? Segundo uma pesquisa do site We Add Social, quase 5 bilhões de pessoas em todo o mundo já usam a internet. Parece muito, não é mesmo? E é, os internautas representam 60% da população mundial, 7% a mais se comparado ao ano passado. O tempo de uso também cresceu. Hoje, uma pessoa fica online em média 6 horas e 43 minutos por dia, 3 minutos a mais do que em janeiro de 2019. Na prática, cada usuário fica conectado à web mais de 100 dias por ano, ou 40% do tempo em que está acordado. Mas existe problema nisso? Não. Não há problema em usar as redes sociais, tirar uma selfie, gostar de ver as interações nas próprias postagens e também ver o que os outros postam. O problema é que, sem se dar conta, as coisas podem sair um pouco de controle. E o que deveria ocupar um lugar pontual na vida de cada um, de repente, começa a ganhar mais atenção e afetar a vida social. Percebam se tem prejudicado, por exemplo, na comunicação presencial de você com a sua família, com seus filhos, se tem te prejudicado no trabalho, se tem prejudicado na sua concentração. São esses indicativos. Será que você não tem sentido dores físicas? Dor nos olhos, dor nos ombros, dor na mão. Tudo que traz dor está te dizendo ali, isso é um excesso. Você deve reavaliar o quanto que deve estar presente. Agora, imagine esta situação. Uma mesa de restaurante onde alguns amigos estão sentados, mas apenas alguns deles conversam entre si. Os outros estão focando a atenção nos celulares. Tão comum que você provavelmente já presenciou várias vezes cenas como esta. Agora, imaginem uma segunda situação. Um sofá grande e espaçoso, onde um casal, após um longo e cansativo dia de trabalho, sentam para descansar e se distrair. Mas, ao invés de conversarem sobre o seu dia, ou mesmo trocarem carinhos, estão no celular. Acha estranho? É, essa situação é mais comum do que parece. E problemas como esse estão cada vez mais enfraquecendo relacionamentos. Mas, será que as pessoas se dão conta de quanto tempo passam navegando na web? Já parou para pensar quantas horas você passa por dia olhando o telefone? Não, quase o dia todo, eu acho. Muito tempo. Você já deixou de fazer alguma atividade, por exemplo, por conta que estava nas redes sociais? Já, várias vezes. Conta para a gente o quê? Estudar, por exemplo, né? Às vezes tem que estudar online, e aí a gente deixa de estudar online para estar na rede social. Acho que uma hora, por aí, duas, por aí. Acho que por volta de umas três horas, no mínimo, por dia. No Twitter, Facebook, Instagram. Antes de eu dormir, eu olho um pouquinho até o sono vem. Dependência que causa diversos problemas de saúde mentais e comportamentais. A gente deve observar muito bem quanto está presente o celular e os usos dessas redes sociais ou de todas as mídias que a gente consome. No próprio celular, já tem ali o indicativo de quantas horas você passa. Então, dê uma observada lá. Vê se tem bastante horas, se tem mais horas do que, por exemplo, você está trabalhando ou está com a família. Ali é um indicativo. É possível dizer que o vício em redes sociais ou uma dependência em internet pode ser mais forte do que substâncias químicas. É o que aponta, por exemplo, um estudo realizado pela Universidade de Chicago, no qual os cientistas descobriram que a compulsão por redes sociais pode ser mais forte do que cigarros e álcool na vida de uma pessoa. É muito importante achar o equilíbrio das redes sociais, porque a tecnologia, ela é e pode ser usada ao nosso favor. Muita gente trabalha com as mídias sociais, muita gente precisa disso para o seu sustento, muita gente precisa disso para as relações, mas é importante achar o equilíbrio, porque a nossa vida também acontece muito offline. Ainda segundo a especialista, como tudo na vida, há coisas boas e ruins. E com as redes sociais, não é diferente. O primeiro passo é reconhecer que isso tem te atrapalhado, porque não adianta você ir buscar ajuda e não saber o porquê que você está buscando ajuda. Se você sente que são as redes sociais que têm te atrapalhado, se tem essa vista cansada, se está refletindo no seu relacionamento, se está refletindo no seu trabalho, busque ajuda. Mas o indicativo é sempre você quem deve observar.